Denunciando o fato, agora vem o momento da condenação. Coloca a reportagem no ar. O médico pediatra de Humuarama, no Paraná, Alessio Fiore Sandri Jr., era acusado de abuso sexual. As vítimas, pacientes menores de idade, e também uma funcionária que registrou o boletim de ocorrência contra o patrão. Os abusos eram no próprio consultório. Os crimes vieram à tona, pois uma das vítimas, Nina Marquesi, que hoje mora nos Estados Unidos, revelou o que havia acontecido com ela quando morava no Brasil. Foi através de uma reportagem do jornal da Record que o caso ganhou repercussão e originou várias investigações. Graças a Deus, a Nina, Nina Marquette, também temos que agradecer ela. Ela foi achada por vocês na Record e ela fez a primeira denúncia. E a partir da visibilidade, da publicidade que ganhou o caso através da rede Recupor, logo em seguida, as outras vítimas começaram a aparecer. Então, por isso, a necessidade de não se calar, né? Tem que se manifestar, tem que procurar. Se você procurou a delegacia da mulher, se você fez a denúncia e não caminhou, procure, sim, a publicidade. Não fazer por publicidade barata, né? Mas se você realmente sofreu um abuso e se sente injustiçada, tem que procurar um meio de comunicação sério e fazer essa denúncia para auxiliar outras vítimas. O acusado foi julgado por um dos crimes, que aconteceu em 2017, quando a vítima tinha 13 anos. Por esse abuso, ele foi condenado a 14 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão pelo crime de estupro de vulnerável. A advogada, que trabalhou como assistente de acusação, revela que tanto a vítima como a família dela comemoraram a sentença. Novos casos devem ser julgados em breve. Audiências de instrução de outros processos já aconteceram. Ontem, ao ler a sentença, até passei os olhos muito rápido, já fui direto para a condenação. Liguei para a mãe da vítima e quando eu falei o resultado, nossa, ela ficou muito feliz. Ela ficou, assim, no estado de graça, porque algumas pessoas colocaram medo, né? Você vai denunciar um médico numa cidade pequena, né? Algumas pessoas ameaçaram. Então, assim, ela acreditava na justiça, mas não esperava muito. Então, o resultado, assim, superou as expectativas delas. Elas estão muito felizes. Em contato telefônico, o pediatra não quis se manifestar sobre o julgamento. A defesa dele disse que pretende recorrer da decisão da justiça. O modo como ele age é muito parecido com as vítimas pacientes, tá? Porque tem vítimas que são funcionárias, tá? Então, assim, em relação às pacientes, o modo de agir dele é o mesmo. Por quê? Porque ele tem uma relação com elas de confiança, né? De intimidade. Então, é no toque ali na hora da consulta que ele acaba realizando, né? O abuso, né? O assédio, o estupro. É na hora da consulta. Alessio Fiore atua como médico em Humorama desde os anos 90. E até então, era reconhecido como um bom profissional. O Conselho Regional de Medicina informou que o referido médico responde a processo ético tramitando sob sigilo e que o julgamento ainda não ocorreu, pois há um trâmite semelhante ao da justiça comum. No atual momento, não há impedimento de exercício da medicina, depois de ter sido interditado cautelarmente em maio do ano passado. Como fixa o Código de Processo Ético Profissional vigente, a interdição cautelar é um recurso com validade de seis meses, com possibilidade de prorrogação por mais seis meses. O CRM ainda não foi notificado oficialmente sobre a sentença. Para a criminalista que acompanha os processos de outras quatro vítimas, a reportagem da atriz em Nova York foi fundamental para que a prática criminosa fosse descoberta. Até onde eu sabia, umas sete vítimas já com boletim de ocorrência, três com processo em andamento. No começo desse mês mesmo, uma das outras vítimas já teve uma audiência, que isso é muito importante, porque aparentemente parecia que tudo estava parado, tudo travado, mas começou a andar. Quando dessa menor destravou, as outras em seguida também já caminharam bem. Agora que saiu a sentença, que a juíza realmente recebeu a ação como um estupro de vulnerável, foi provado, saiu a sentença, creio que logo já será expedido o mandato de prisão, porque são 14 anos e sete meses de reclusão. A juíza já fez o pedido de reclusão. Claro, os advogados de defesa têm um tempo aí, um prazo legal para fazer o recurso, mas estou confiante para que não caia essa sentença, para que não mude essa sentença, porque ficou comprovado a adquitação do crime. Está aí a advogada de uma das vítimas falando, então agora o momento foi a condenação, aguarde-se agora o posicionamento da justiça para saber se vão expedir o mandato de prisão ou não. Claro, os advogados de defesa estão entrando provavelmente com recurso, sabendo da sentença, e outras vítimas, o processo está rolando no fórum, pelo que contou aí a advogada. A reportagem, a gente se lembra, a denúncia foi feita pela nossa equipe da Record, aqui no Brasil, inclusive ouvindo uma atriz lá no exterior, e depois disso outras vítimas procuraram a polícia também para registrar.